Música Raiz do São Carlos Viu a realidade Ouvi contar Ouvi contar Que meu amor está se andando Um desvaneio de encanto Desde o Vicente entrou na mata Conheceu e a banda se Vai cruzar no Guarimim Na feitiçaria de um padre A fé no soco sobrenatural Desperta a beleza ancestral Caminhando sobre as folhas e flores A gente só sabe Na aldeia Valores pra proteger A gelante lua cheia O ar assim E assim Sai na fran E porém O sol, o sol O sol, o orinsela e brilho Serem vindo de crenças E seu delírio O ar assim E assim Sai na cama E porém Somos, o orinsela e brilho Serem vindo de crenças E seu delírio Serem vindo da força guardiãs Os encantados Os encantados guiarão o amanhã E por dorado De cacique justicente E o carimbeiro Um dia secou A esperança É seu peito afora A Amazônia limplona O sonho não acabou Eu tô na roda Eu tô na roda Eu quero que esse irandá Caiu nas graças Do concório popular Do norte Do norte Chega o jantar O guerreiro O corpo pintado De vermelho Pra ensinar o que aprendeu Na revista do que ia ser Na raiva do chão A alma do dança Engerado na floresta Raízo solta É canto É canto A alma do dança Engerado na floresta Raízo solta Ouvimos 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 Conheceu E a banda Se rebatizar Do Guariguir Na feitiçaria De um padre A fé No sopro Sobrenatural Desperta A beleza Ancestral Caminhando Sobre as folhas E flores A gente Ouvimos 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 A força guardiã, os entandados guiarão o amanhã Incorporados de caciques de seis, que o carimbeiro Um dia cego, a esperança em seu peito afora A Amazônia, a litora, o sonho não acabou Eu estou na roda ciranda, meu amor fez ir andar Caiu nas graças do concório popular Do norte, chega a luta do guerreiro Corpo pintado de vermelho Pra ensinar o que aprendeu Na defesa do que é É a litora, a alba do velho está É a litora, a alba do velho está A alba do velho está É a litora, a alba do velho está Enterado na floresta, raízo são braços Ele é da joelha, a alba do velho está Enterado na floresta, raízo são cabos A lua negra chegou Olha está se chegando